Oiê! Esse aqui você conhece? É o primeiro Kim, na verdade ele com essa bolinha aqui em cima se chama dragão magnético. Ele é o primeiro Kim aqui da nossa matriz Soul Kim. Tá aqui ó. Começamos um novo ciclo e algumas pessoas têm me perguntado, né? O que que é essa tal, né? Matriz, o que que a gente pode utilizar? Então a gente pode observar primeiro as palavras-chave desse dia. Então o dragão, que é o símbolo aqui, ele é ser, nascimento e nutre. Então como que a gente pode observar nesse dia de hoje? O que a gente quer que nasça na nossa vida? As coisas que a gente tem que nutrir? E propósito, né? É um dia de propósito. Então magnético, ele vai trazer a atração, né? O poder de atrair as coisas pra nossa vida, isso é muito importante. É o unificar. Então a gente sempre tem que lembrar, né? Que pra algo crescer e se multiplicar, a gente tem que nutrir. Então o dia de hoje é muito propício pra que a gente coloque pra vida o que a gente quer. É, escreva aí num papel como um ano novo do nosso calendário gregoriano, né? Papa Gregório, lembra? Ontem eu falei um pouco aí das tais calendários, né? Aqueles que a gente paga impostos. Então aqui é uma proposta da gente observar o tempo de uma forma natural. Então no dia de hoje, ainda temos aí, né? Sei que eu devia ter feito isso aqui de manhã, mas já estamos aqui à noite. Foi a hora que deu tempo, mas ainda dá tempo. Tempo informa a vida, lembre-se sempre disso. Então coloque aí. O que que eu quero atrair? O que eu quero que nasça na minha vida? E todos os dias a gente tem um mantra aqui. Então eu vou ler pra vocês aqui, colar, né? Que eu não sei de como eu vou colar aqui da minha agenda. Então vamos lá. Quinhum, dragão magnético. Unifico com o fim de nutrir, atraindo o ser. Celo a entrada do nascimento com o tom magnético do propósito. Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. Sou um portal de ativação galáctica. Entra por mim. Então hoje é um dia portal. Não vou explicar tudo isso com detalhes, porque eu também ainda estou estudando, estou compartilhando aqui, pra quem quiser também saber uma nova forma de observar a vida. Então coloque aí as observações, o que aconteceu hoje. Hum, o que traz essa informação aí do ser. E lembre-se sempre que para ter, primeiro é preciso ser. Então acho que essa é a grande dica desse dia. Mas reflita você, né? Então ser, nascimento, nutrir, dragão. Magnético, propósito, unifica e atrai. Então, a gente tem 260 símbolos. Meu propósito é fazer todos aqui com vocês. Espero que contribua de alguma forma, pra que a gente tenha uma vibe mais natural. Sem calendários artificiais que nos trazem só a energia de pagar. Pagar, pagar impostos, tá rodando aí uma máquina. E tá tudo certo, né? Mas a gente pode olhar aí o poder da natureza, como vem cada vez mais se apresentando. Não só no Brasil, né? Em vários lugares aí do mundo. Muitas coisas acontecendo. Então que a gente possa voltar esse olhar pra natureza. E o Tsou Kim nos conecta a esse tempo natural. Tá bom? Escrevam aí pra mim se já sabe qual é o seu Kim no dia do nascimento. Manda uma mensagem, que eu vejo pra você e a gente troca mais ideias. Até breve. Até amanhã, né? Quero cumprir aí minha meta todo dia.